Seu nome mesmo? Espen Ashlod. Vamos levantar nossos copos e beber um brinde à minha filha, a aniversariante. Saúde! Papai! Como foi? O rei e a rainha estão mortos. Não há um díodo. Espera! Você já ouviu falar de Soriamoria? O castelo dourado? Foi construído em torno da nascente da água da vida. Nós vamos para o castelo. Você lembra o caminho? Não. Quem estamos procurando? Uma senhora velha e frágil. Você é idiota. Como você resistiu à minha música? Água da vida. Pode nos dizer como chegar lá? Eu escrevi em meu diário. Espera, espera, espera. Eu estava errado. Errado? Eu sou só um humano. Este ano. E o que acontece com a princesa? Nós a seguiremos. Cada passo leva sete léguas. Aham. Isso não é um corpo. Perigoso? Começa uma nova aventura. Somos capazes de se dominar o mundo. Ei, eles estão fugindo. Eu não sei como você faz isso. Como pode ser tão positivo? Aspen, ele voltará por nós. Em busca do castelo dourado. A terceira sempre dá certo. Eu estou bem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.